Prece, em nome de Deus Todo-Poderoso, afaste-se de mim os maus espíritos, servindo-me os bons de antemoral contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais, espíritos ambeteiros que vos divertis com a credulidade deles. E eu vos repilo com todas as forças de minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões, mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Ó Senhor, despertai para Deus esses espíritos que vivem invadiando pelo mundo espiritual, atormentando-e que é ali prejudicando a sua própria existência, o seu próprio futuro. Derramai sobre eles, ó Deus, as bênçãos do amor, para que eles possam despertar para as realidades transcendentes da vida, para que eles possam despertar para Deus. Bons espíritos, que vos dignais de assistir-me, dai-me força de resistir à influência dos espíritos maus e às luzes de que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Isentai o meu coração do ciúme, do ódio, da maledicência, da malevolência, de todo o sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. Ó Pai Eterno, que possamos manter o sentimento elevado ao bem, à disposição de fazermos o bem e de construirmos um mundo melhor, para que apenas os bons espíritos venham até nós, nos inspirar, nos intuir, e se por acaso algum mau espírito se aproximar de nós, que ele seja, Senhor, impulsionado a mudar de vida, a fazer o bem. Ó Pai Acelos, que as luzes do teu amor possam estar iluminando a terra, iluminando os corações que ainda, presos ao egoísmo, à arrogância e à vaidade, se perdem no labirinto das indiferenças e daqueles caminhos que os levam a sofrer as consequências de seus atos. Derramai, ó Senhor, a vossa luz misericordiosa sobre os bons espíritos, para que eles possam trabalharem na realização do bem, do amor e da fraternidade legítima por onde passarmos. Abençoa-nos, Jesus. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor.